... cortar na carne os cabides de empregos públicos, os empregos fantasmas que existem no governo para também contribuir... Muito obrigado, nobre deputado, pelo PT do Acre, nobre deputado Angelim. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, Na essa tribuna, pedi a atenção e apoio dos nobres pares para um assunto de grande importância para a saúde pública do nosso país, que é a necessidade de assegurar aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, o gozo do benefício previdenciário, independente de contribuição no período que eu compreendi, janeiro de 91 e dezembro de 2006. Dois PLs já estão tributando nesta casa, o 288-2015, de autoria do deputado Valmir Assunção, e o 321-2015, de autoria do companheiro Jorge Solo, ambos do PT. É uma categoria extremamente importante para a saúde pública nesse país, é o cartão de visita do SUS nas nossas comunidades, e eles estão prejudicados em função de governos, de prefeitos, que ao longo do tempo deixaram de recolher essa contribuição. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado, pelo PSDB do Acre.